Quem Cultiva a Semente do Amor 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 Vai chegar Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar de sabor Vai saber esperar sua hora Às vezes a felicidade demora a chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não foge da luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer Dia de sol, mas o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se corre o bem que plantar É Deus que é a ponta estrela que tem que brilhar Pega essa cabeça, mete o pé e vai na terra Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que um novo dia vai olhar Sua hora vai chegar